Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro, ele foi convocado para a seleção no lugar do Lucas Paquetá, que recebeu o segundo cartão amarelo, não vai poder jogar contra o Peru. Brasil recebe o Peru na próxima terça-feira, às 9h45 da noite, não vai poder contar com o Paquetá no elenco, nessa partida, e aí Matheus Pereira foi chamado como uma peça de reposição. Acertou o Dorival aí, Guilherme? O Matheus Pereira é o primeiro na lista? Não sei se o primeiro na lista, a gente fica pensando em jogadores a nível de Europa, mas eu acho que a convocação do Matheus Pereira vem de forma tardia. Acredito que ele merecia mais essa convocação na última data FIFA, e ela não veio. Quem veio foi convocado, foi o companheiro dele de clube, o Willian. Para mim, naquela oportunidade, os dois mereciam. Acho que o Matheus Pereira, em toda a oscilação do Cruzeiro, ele está oscilando junto, e muito da oscilação dele faz com que o time Celeste oscile também. Então, talvez não seria o momento, mas numa ausência de Paquetá, o Paquetá que, na minha opinião, joga melhor como um segundo volante, mas na seleção brasileira desempenha essa função, às vezes até mesmo de mais marcador, ou dado o momento de mais criação, acredito que seja uma opinião, uma boa opção. E acho que é pelo merecimento de toda a temporada. Muitos jornalistas, muitos cruzeirenses, principalmente, pediam o Matheus Pereira na seleção. Acho que é uma convocação que premia a temporada, se pegar um conjunto total, do que mais o momento do Matheus Pereira. Acredito que é uma oportunidade agora. Para mim, é o seguinte, o Willian, na última convocação, foi convocado, não foi utilizado. Vamos ver se ele vai ser utilizado. Acho que é uma boa alternativa nessa falta de criatividade que a gente vê na seleção brasileira. Mas é aquilo, né? O Willian, quando foi convocado pelo Dorival Júnior, ele voltou no Cruzeiro desempenhando bem abaixo. Será que isso vai acontecer com o Matheus Pereira também? Parece que quando os jogadores são convocados, voltam para o Brasil desempenhando mal, né? Não sei se é algo que acontece internamente. Então, fica aí a dúvida. Eu estou curioso, eu quero muito ver o Matheus Pereira, mas para tirar essas minhas dúvidas e ver se ele realmente merece essa convocação. Essa é uma preocupação que o brasileiro tem, o torcedor tem. Geralmente, o jogador vai e volta mal no seu clube. O próprio Arana, quando foi para a seleção, voltou, demorou a engrenar de novo. Demorou a dar um retorno técnico. E aí, Matheus, nos últimos treinamentos, o Dorival tem mudado esse ataque dele em relação ao que foi contra o Chile, né? A projeção para o Peru é que o Rafinha volte para a direita, não seja mais esse homem centralizado. O Rodrigo vai para o meio de novo. E aí, o Savinho, que foi bem na direita, que ele passe lá para o lado esquerdo. E que o Gerson ocupe a vaga que é do Paquetá, ali, de segundo volante. Nesse desenho, você acha que o Matheus Pereira vai estrear pela seleção brasileira? Eu acho que vai estrear, não como titular, mas entrando no decorrer do jogo. Até porque ele, provavelmente, o Dorival pensa no Gerson como esse armador, né? Como esse articulador. O Gerson, no próprio Flamengo, vem jogando assim. Vem jogando mais como um meia-direita, mas às vezes centralizando, às vezes sendo esse principal jogador de articulação. Então, provavelmente, ele vai ser esse camisa 10, essa reposição, essa alternativa imediata ao Paquetá. E aí, o ataque da seleção brasileira sendo modificado. Acredito que o Dorival vai conseguir extrair o melhor do Rafinha. O Rafinha vem jogando muito bem no Barcelona, vem tendo um bom início de temporada na Europa. Jogando justamente aberto pelo lado direito, às vezes centralizando. Rafinha, hoje, dá para falar que é o melhor jogador brasileiro em atividade no futebol mundial. que ele tem um bom início. E o Savinho, né? O Savinho já há um bom tempo performando muito bem. Jogador que cresceu muito taticamente. Individualmente, a gente sabe que o Savinho é muito habilidoso, vertical. Busca um contra um. É justamente o que a seleção brasileira precisa, né? Jogadores assim, do meio para frente. Vamos ao fim do vídeo depois, vamos ao fim do daxxwynn无. Vamos ao fim ao fim. Vamos. Vamos ao fim do programa.